A Sopa de Aniversário Hoje é o meu aniversário Mamãe Urso Bom dia Mamãe Urso Mamãe Urso, onde você está? Mamãe Urso Mamãe Urso Feliz aniversário, pequeno Urso Obrigado Mamãe Urso esqueceu meu aniversário Os meus amigos vão aparecer pensando que pelo menos tem um bolo Eu já sei Eu vou ser um anfitrião Deixa eu ver Nós temos cenouras e batatas Ervilha e tomates Mas não dá pra fazer um bolo Eu vou fazer uma sopa Onde será que ela foi? Como é que ela foi esquecer? Vou fazer uma sopa de aniversário Mas acho que não vai sobrar nada pra mamãe Urso Ei Meus parabéns pelo seu aniversário, pequeno Urso Hum, é meu Obrigado, galinha Não há de que Vamos ter aquele bolo de aniversário maravilhoso desta vez? Não Mas vamos ter uma sopa de aniversário Quem que é original? Quanto? Flores pra mim Obrigado, pata Feliz aniversário Cadê o bolo? Não tem bolo Dessa vez vamos tomar uma sopa de aniversário Hum Opa Já ouviu falar em sopa de aniversário? Não Gato Ei, você me assustou Eu sei Feliz aniversário Hum Eu adoro maçã Obrigado, gato Nós não vamos comer bolo dessa vez Hum Eu tô sentindo um cheiro É sopa de aniversário Canja de galinha Hum Eu adoro uma canja Não Sopa de pato Hum De pato serve Não É sopa de aniversário Hum Tá bom Pronto Agora é só esperar ficar pronta O que vamos fazer até lá? A brincadeira da cadeira Então, preparados? Hum Foi eu que ganhei Não, pata Tá fora Oh Oh O que é isso? Ah, eu ganhei. Qual é o meu prêmio? Que tal... um noveno de lã? E agora? A sopa está pronta. Quer dizer, eu acho que deve estar. Não vamos esperar a mãe urso? Não. Acho que a mamãe urso vai demorar para chegar. Podem começar. Ah, está deliciosa. Sim, divina. Estou satisfeita. Eu não estou. Fique à vontade. Onde será que ela está? Bom, eu não sei mais o que fazer. Por que não fecha os seus olhos? Fechar os meus olhos? Isso, e conte até três. Um... Dois... Três! Mamãe urso! Feliz aniversário, pequeno urso. Eu achei que você tinha esquecido o meu aniversário. Eu queria fazer um bolo surpresa para você, mas demorou mais do que eu esperava. Eu nunca me esqueci do seu aniversário e nunca me esquecerei. Então vamos comer o bolo? Primeiro vai ter que assoprar as velhinhas. Que faça um pedido. Qual foi seu pedido, pequeno urso? Se eu disser, não vai se realizar. Ninguém vai cortar o bolo, não? Se liga em libertário. Se eu disser, não vai o bolo, não vai se realizar.